Eu tive um professor na Universidade de Brasília ainda na década de 70 que ele dizia que toda doença caminha para a cura. Então, o teu organismo já estava trabalhando para se livrar do processo inflamatório. Agora, se você se apressa e começa a usar um anti-inflamatório químico, um analgésico, você mascara e atrapalha o mecanismo natural de desinflamação. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascardo, Corrida Perfeita, nesse podcast para trazer para vocês mais informação, coisas da vida, da vida da corrida, por assim dizer. E hoje eu vou falar aqui com um especialista em medicina alternativa, não é medicina holística, é a questão de ver o corpo humano de uma forma mais completa, mais inteira, do que de forma segmentada, não é uma questão de tomar um alquilo e está tudo certo com o nosso organismo. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de ter aqui ao meu lado um cara que eu conheço há muito tempo, praticamente desde quando eu nasci. É, meu pai, meu pai. Doutor Luiz Maranhão. É, mas você é Ascardo e Maranhão? Pois é, eu sou o André Ascardo Buquerque Maranhão. O André Ascardo é praticamente meu nome artístico, mas eu vim do doutor Luiz Maranhão. Olá, pai, tudo bem? Como é que você está? Tudo bom. Tudo certo. Tudo certo. Pronto para conversar. Eu vou ter que controlar um pouco o meu pai porque ele fala mais do que eu. Então isso é um negócio complicado. Então eu vou contando ele aqui nessa nossa conversa para falar sobre essa visão mais global e alternativa sobre a medicina, sobre como a gente cuida do nosso corpo, do nosso organismo e como que isso influencia o caso, claro, que a gente precisa de saúde, do nosso esporte, como que a gente pode trabalhar tanto os chás medicinais, as tinturas, a acupuntura do nosso organismo, que é algo que eu tenho uma particularidade, que eu já venho trabalhando isso há um bom tempo comigo, para equilibrar o meu corpo e tudo mais, o desempenho, onde que eu tenho ele, o cara que já foi conhecido, foi nomeado pelo pessoal da biomedicina, foi como mesmo que o pessoal te nomeou? O pai da acupuntura. O pai da acupuntura no Brasil. Dá certo. Então para mim fica fácil. Então vamos lá, pai, você já tratou muita gente, atletas, até mesmo o Leandro Macedo na época do ciclo dele para a Olimpíada de Cisne, como é que foi esse trabalho, como é que você fez essa atuação, como é que você vê isso, a acupuntura, os pontos, como é que funciona esse negócio da alternativa? Então, o que acontece é o seguinte, esse ser humano, o atleta, se preparando para uma jornada dessa, uma Olimpíada, ele se depara e ele levanta, ele mesmo levanta uma série de limitações que ele tem, tanto no desempenho esportivo quanto aquelas que vêm da endogenia, que vêm da sua genética, da sua estrutura física. E o Leandro me honrou com, enfim, eu participei da equipe dele preparando a parte da alimentação, porque o Leandro é vegetariano, então na época não havia praticamente dentro do nutricionismo nenhum técnico que pudesse orientar ele. Então eu tive a honra de trabalhar com essa parte, a parte da alimentação, orientando ele na questão da combinação dos carboidratos e das proteínas vegetais, porque essa fonte era o fundamento, né, ele precisava... O grande pincel da própria absorção da proteína animal, da proteína animal, da proteína social, isso não tem que ser equilibrado. Então, ele já era vegetariano, mas ele fazia isso mais de uma forma empírica, né, mais sentimental, e eu precisava dar esse suporte a ele, né, de mais, com uma base mais científica de como é que ele poderia tirar o melhor proveito desse sistema alimentar vegetariano. Além disso, ele tinha também alguns problemas nesse triáton, né, que são três extremos, enfim, e ele tinha facilidade numa atividade e dificuldade em outra. E aí entrava o conceito da medicina chinesa, principalmente a acupuntura, para fazer essas correções de natureza constitucional, né. Para reequilibrar o corpo. Sim, como se você já viesse, né, nessa sua carga genética, no teu DNA, com uma distribuição de energia diferenciada. Por exemplo, as pernas, que é tão fundamental no ciclismo, né, ele tinha alguma dificuldade. Então, eu tinha que fazer com as agulhas, essa medição, aumentando o fluxo de energia para os membros inferiores, ao mesmo tempo, fazendo com as agulhas também a prevenção de lesão, né, desses grupos musculares, articulares, né. Trabalhando para o equilíbrio da energia. Sim, e sempre com foco no todo, né, na hora que ele ia para a corrida, era diferente, são outros grupos musculares, é toda uma outra ativação energética, né, e sempre a gente preocupado que ele vai estar sempre no máximo do desempenho. Então, não pode, tem que ser evitar lesão, então a acupuntura também serve para isso. São mais ou menos quantos pontos no nosso corpo que a gente tem para aplicar a agulhinha ali? É, classicamente são mais de 1.200. Só isso. Né? São 14 canais de energia que distribuem essa energia vital sua por todas as células, tecidos, músculos, ossos, né. Porque isso tem que acontecer de forma argônica. Porque é bem interessante a gente pensar nessa situação da energia, que isso ainda está sendo muito estudado, principalmente na própria física quântica, né, de como que o nosso corpo, ou nada mais é do que a energia fluindo, né, ela vai trabalhando de um lado para o outro. E a própria medicina chinesa já vem estudando isso há muito tempo, meio que acertando e errando, né, botando uma agulhinha no lugar e vendo o que acontece, né, para canalizar Alôzinho, Yang, que é uma ciência que já tem mais de quantos anos, mil anos? 3.700 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. É, é o primeiro livro escrito pelo homem, no planeta Terra, que se chama Neixin, o livro do Imperador Amarelo. Era um livro, né, que na China, as bibliotecas de Pequim foram queimadas diversas vezes no século passado, em função das guerras, a ocupação estrangeira e tal. E aí, houve um renascimento, né, e quando se encontrou esse livro, por se verificar como é que naquela época, né, você poderia ter um conhecimento tão profundo já desse conceito quântico, que é a distribuição de energia, a relação do ser humano com todos os outros seres vivos, a relação do ser humano com as mudanças climáticas, a relação do ser humano com as suas endogenias, né, com seus problemas de natureza emocional, psíquico, sentimental. Então, é uma coisa tão complexa que você diz assim, gente, como é que há 3.700 anos já havia, né, condensado no livro tanto conhecimento. E hoje em dia, depois de uma grande luta, né, entre a medicina ocidental, digamos assim, a medicina mais tradicional, do remedinho e tudo mais, a comprovação das farmacológicas, por assim dizer, houve uma briga, né, entre a cultura não está provada de estar funcionando, não está funcionando, isso há mais de, pô, a minha vida inteira eu sempre ouvia essa briga, e hoje está sendo cada vez mais aceito, né, vem sendo provada, tem vários hospitais, tanto os públicos no Brasil, quanto fora do Brasil, onde já tem a aplicação da própria cultura, e ela é aplicada não só no esporte, na performance, mas também para várias outras áreas da vida, né. Não tem dúvida. No início do século passado, houve uma decisão do último imperador chinês, no sentido de proibir a continuação da prática milenar da medicina tradicional chinesa. Por quê? Porque havia uma pressão internacional muito grande, principalmente na Inglaterra, e dos laboratórios que estavam começando a se desenvolver e a criar fórmulas únicas para tratar todos os seres humanos, como se aquela doença, aquela dor de cabeça, pudesse ser tratada... Foi tudo igual, né? É, tudo igual e pudesse ser tratada por um único comprimido, né. Então, quando aconteceu isso, essa pressão econômica em cima desse último imperador, o que aconteceu é que a China tinha 50 mil médicos para tratar 500 milhões de habitantes, 500 milhões de pessoas. Então, foi um genocídio, porque não tinha como. A medicina ocidental recém-chegada, né, à China, sem estrutura para distribuição disso, e o remédio já começou sendo alguma coisa cara, porque no momento em que você tinha o ancião da família, que era o médico tradicional chinês, ela tinha mais experiência, sem custo... Praticamente o plageiro. Na hora que nascia aquela criança, o último neto, o penúltimo neto, ele que assistia essa criança, e pela fisiognomia, que é o diagnóstico que se faz pelo desenho do rosto, ele ali já dizia quais seriam as predisposições que essa criança teria no decorrer da sua vida. E orientava os pais, né, a exatamente tomar os cuidados necessários para fortalecer um possível sistema renal enfraquecido, um possível sistema cardiovascular. Então, olha, você veja que riqueza de informação que essa cultura detinha na época, né, ameaçada por uma coisa abrupta, econômica, né, mas... E aí a gente vai para uma outra área também que você trabalha muito, que são as ervas, né, que a gente vai para essa própria sabedoria, um conhecimento popular chinês, né, de mais de 3 mil anos, antes de Cristo e tudo mais, e a gente vem para as ervas que já são muito usadas no Brasil, com chás, as próprias tinturas, as coisas que... a famosa garrafada do Nordeste, praticamente. É isso aí, que vem também da cultura indígena, né, do índio brasileiro, né, que foram os grandes... você até sabe o que já falou, o pajé, né, o pajé era o médico da tribo, e ele já sabia que numa picada de cobra, cascavel, ele ia usar o barbatimão para impedir a hemorragia sucessiva que ia acontecendo até levar aquele vídeo à morte. Então, hoje se questiona, até há pouco tempo não se sabia como é que um índio conseguia, né, sobreviver à picada de cobra, se ele não tinha o soro, se ele não tinha assistência médica, enfim. Agora já se sabe, o Instituto Oswaldo Cruz descobriu ano passado que o extrato da planta medicinal brasileira, barba, timão, era o responsável pela sobrevivência do índio quando picado, seja qual for a cobra, qual for o médico. Isso é muito interessante, né, eu lembro que, gente, essa gravação está sendo feita há mais ou menos 15 dias depois que eu voltei da Conrad, uma outra maratona que subia 1800 metros e descia nil, ou seja, eu lasquei minha perna toda, aí eu estava com a perna doída pra caceta. A primeira coisa que meu pai falou foi, toma chá de quê? Canela de velho. Canela de velho. É um poderoso anti-inflamatório, descongestionante, né, quando você tem um estresse muscular, quando você tem um estresse articular, ele consegue drenar, fazer sair do sangue todos aqueles fatores inflamatórios que estão tentando se estabelecer ali. Mas aí há uma verdade que precisa ser dita, eu tive um professor na Universidade de Brasília ainda na década de 70, que ele dizia, toda doença caminha pra cura. Então, o teu organismo já estava trabalhando pra se livrar do processo inflamatório. Sim, sim. Agora, se você se apressa e começa a usar um anti-inflamatório químico, um analgésico, você mascara e atrapalha o mecanismo natural de desinflamação. Então, veja, um professor de farmacologia, o cara que estuda profundamente ação de fármacos, esse medicamento, ele acreditava fielmente nisso. Toda doença caminha pra cura. Descansa, faz uso dessas ferramentas que são super eficientes, isso, e você vai ter um resultado surpreendente de uma recuperação perfeita. É, porque a gente tem que treinar o nosso corpo a se recuperar, né? Se você não dá oportunidade pro próprio corpo estar treinado para se recuperar, você limita o que o seu corpo pode fazer por você. E você acaba ficando refém desses analgésicos, seja da canela de velho o tempo inteiro. É isso. Não é? Pô, mas isso é muito interessante. Dentro dessa canela de velho, das combinações que a gente pode fazer com o chá, vão funções muito interessantes pra gente chegar até à mente. Porque muitas vezes a ansiedade atrapalha sono, atrapalha performance, muito trabalho na corrida. E existem maneiras que a gente pode chegar também a essa calmaria, né? De como controlar a cabeça. Porque a corrida, ela é um já comprovado remédio para o bem-estar. Mas tem gente, hoje em dia, que a corrida tá até mesmo se tornando algo que gera ansiedade. Porque o teu cara tá buscando performance, quer botar no Instagram, não sei aonde, o peixe tanto, eu tô correndo isso. E os remedinhos naturais, eles têm um impacto pra equilibrar o corpo de forma diferente. O que você indicaria de chá, de coisas que as pessoas podem fazer pra buscar essa tranquilidade da mente e do organismo? Então, nós vivemos hoje uma grande epidemia, né? Que se chama ansiedade generalizada. Porque o mundo, a vida, a forma como nós criamos esse planeta, nós construímos essa nossa vida nesse último século, né? O desenvolvimento industrial, todo esse século, esse desenvolvimento tecnológico, evoluímos em 100 anos, mais do que em toda a história da humanidade. Isso criou um impacto na natureza humana, né? Que tem, entre todos os seres vivos, o maior poder adaptativo que se conhece. Ninguém tem mais poder adaptativo que o ser humano. Ele se adapta às diversas situações. Muitas vezes, essa adaptação custa caro pra ele, né? Então, nessa expectativa da competição, nessa expectativa dessa ansiedade generalizada, do próprio quadro de depressão que hoje é considerado a doença do século, né? Que é o resultante final disso que nós estamos conversando, você tem meia dúzia de ferramentas que são espetaculares pra isso. Pra harmonizar essa relação entre você e o ambiente que lhe volta. Tanto que na acupuntura tem um ponto que é usado com muita frequência chamado shen-men. Quer dizer, é você e tudo à sua volta. A sua relação com o mundo à sua volta. E esse ponto quer dizer portal da alma. Então, é um ponto de harmonização. O chinês, naquela época, já sabia que tinha uma região no cérebro que é responsável por essa administração. Que é isso? O equilíbrio entre os hormônios do bem-estar e os hormônios do estresse. A vida é isso. É um constante esbalizamento. Você falou... O equilíbrio... Isso, você falou aí exatamente. É o princípio do taoísmo. As forças que são antagônicas, são diferentes entre si, mas é necessário que existam as duas pra haver harmonia. Então, o corpo, ele tá buscando essa harmonia, mas você tá fazendo coisas que não fazem o dano. Essa volta ao estado do equilíbrio. E a ansiedade generalizada tá acelerada, tá evoluindo, até chegar a síndrome do pânico, que é aquele ponto final. Dali, é complicado. É angústia. Então, angústia. Então, o que acontece? Você tem plantas medicinais, você tem alimentos que têm efeito sedativo, que estimulam os bons hormônios cerebrais, você tem atividade física, o esporte, que é fundamental, que cria praticamente isso que você falou, que é quase um vício, a corrida, o vício ao exercício, de tal bem-estar que ele promove, liberando um dos hormônios mais importantes pra sedar o cérebro, que é a serotonina, a endorfinha. E você consegue isso também com a coentura com as plantas medicinais. Ah, ótimo. E dentro disso, dessa experiência que você tem mais de 40 anos, com essa medicina alternativa, assim, vou dizer que era alternativa, já que ela foi antes da... Foi. No século passado foi... É. Você criou uma linha de chás e de produtos, chamado Quinto Elemento, que é justamente pra buscar o equilíbrio pelas bases do organismo, água, fogo... Isso. São os elementos da vida, os elementos da natureza. A base da medicina tradicional chinesa é o conceito do tal bicho, que nós falamos aqui, as forças yin e yang, a mulher é yin, o homem é yang, o escuro é yin, a luz é yang, por aí. E vai em tudo que você quiser interpretar e entender, né? Mas além dos cinco elementos, é um fundamento belíssimo, empolgante, tão empolgante quanto a sua fala, às vezes exagerada, e a minha, mais do que a sua, né? A gente se empolga tanto com o que fala, porque a gente vive com paixão o que a gente faz. Você, meu filho, atleta, professor, eu, biomédico, biólogo, né, que passei já 40 e tantos anos da minha vida me dedicando a isso. Então, nós temos essa paixão, esse ânimo, né? E às vezes a gente fala realmente demais até. Mas voltando lá. Mas vamos falando. E justamente esse equilíbrio, porque a gente tem que buscar o equilíbrio em tudo. O yin e yang, o próprio treino, entre o estressar e o descansar. A dosagem para você ter uma supercompensação, que é o que nos torna mais forte, a supercompensação do nosso organismo. Quando você faz um treino de tiro, um treino muito intenso, você tem que descansar de forma equivalente. É o yin, é o yang, é o cansar, o descansar. Isso tudo tem que ser equilibrado. E isso que é interessante, a gente ter uma noção sobre a própria questão holística, do treinamento, da corrida, com a própria vida. Eu sempre gosto de falar que a corrida, o esporte, ele é uma microvida. A gente aprende muito no esporte, porque naquele pequeno ali, você vai fazendo o grande, que é a nossa vida como um todo. É como que a gente vai levar. A questão de ter objetivos, a questão de ter equilíbrio. Pô, eu quero alcançar aquilo ali, mas aquilo vai me estressar um tanto, que eu posso até quebrar e não chegar lá. E assim não estressa a nossa vida. Então, além dos cinco elementos que a gente estava falando sobre esse conceito, desses produtos que eu desenvolvi, depois de 40, tantos anos de experiência clínica, trabalhando com o ser humano, mas o quinto elemento, o que ele faz? Ele faz essa religação entre tudo que está à nossa volta e você, o momento que você está vivendo. Por exemplo, nós estamos agora em que época do ano? No outono. Finalzinho do outono e começando o inverno. Então, nós estamos saindo de um período onde o pulmão, o pulmão, ele fica vulnerável. O pulmão fica vulnerável. Então, você tem que fazer uso de esses produtos, desses fitoterápicos, que vão fortalecer o seu pulmão na época mais crítica dele. Agora, vamos entrar no inverno. Qual é a vulnerabilidade? É a do rim. Por isso, que nesse período de frio, de inverno, você tem mais lesões. Tanto para o atleta, quanto para a pessoa comum. Caminhando na rua, ele torce o tornozelo com mais facilidade, ele tem luxações diversas, as fraturas, porque quem faz o comando das articulações, do movimento, é o rim. Então, você veja que coisa interessante. Então, eu posso, com o uso desse quinto elemento, fazer a prevenção, não deixando que esse rim caia de energia, e evitando ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que eu evito, mudando o risco de lesão, eu tenho também o fortalecimento nesse sistema. Isso. E estando forte, você pode evoluir mais, você pode render. Em harmonia, você pode. Em harmonia, você pode tudo. Você pode. Temos que ir atrás da harmonia. É isso. Bom, gente, eu vou encerrando aqui esse bate-papo com o meu bar, para a gente delongar muito, porque senão a gente fica falando demais aqui, essa questão holística, então, do corpo humano, de como que a gente vai se conhecendo durante a corrida, de como que essa história da medicina alternativa, que antigamente era tradicional, mais de 3 mil anos, ela funciona muito bem no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado aqui desse bate-papo, para conhecer um pouco mais sobre o uso da acupuntura, dos chás medicinais, dessa questão pajé, digamos assim, dessa nossa medicina não muito farmacológica, química, por assim dizer, na própria indústria química, como podemos dizer, mas que é mais conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês, e obrigado, pai, por ter vindo compartilhar conhecimento com a gente, a gente sabe que é compartilhando conhecimento que a gente vai mais longe. Ok. Quer um recadinho para o pessoal aí? Falar uma coisa? Então, eu estou à disposição para qualquer tipo de argumentação, de pergunta que possa surgir a seguir. Onde o pessoal te encontra? Isso. Mas eu estou trabalhando, eu trabalho, eu tenho uma agenda de trabalho, de atendimento, na parte da manhã, na parte da tarde, e o número para me localizar, bom, se vocês entrarem no Dr. Luiz Maranhão, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um Instagram, enfim, não é difícil. Eu tenho um livro chamado A Dieta da Segunda Chance, com duas edições já esgotadas, mas eu consigo para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais. Então, vamos nessa, gente, vamos que vamos, lado a lado, com uma corrida perfeita. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.